Tô sem carro, tô sem carro Ué, leva o moleque aqui, Paulinho Leva aqui, avizinho nosso aí, pô Ué, baleado aqui no Bar da Morena Tô com o Bar da Morena aqui, dois baleados Tirou o teu no Bar da Morena Tô parando os carros aqui na Atari Pra levar os baleados Quebraram o carro do cara aqui pra poder obrigar o cara a levar aqui no Bar da Morena Pra gente levar a viatura o mais rápido possível aqui no Bar da Morena Socorreu já Socorro já, a força